Na manhã desta última quinta-feira, alunos da Escola da Linha Aparecida do município de Chopinzinho visitaram a Usina Hidrelétrica de Salto Santiago. Os alunos fazem parte do projeto Transformação. Projeto este, resultado de uma parceria entre o SESI e a ENGIE, a multinacional que tem a concessão da usina. Quem fala melhor sobre o assunto é Marcelo Schultz, gerente da ENGIE no Paraná. O programa de visitas é o principal programa que nós aqui na Usina de Salto Santiago, Salto Osório, temos para receber a comunidade e as escolas para conhecer um pouquinho mais como é o processo de geração de energia e também sobre os programas socioambientais que a gente pratica aqui nas usinas aqui no Paraná. Dentro do programa de visitas, então, com as escolas, nós temos o projeto Transformação, que é um projeto nosso em parceria com o SESI e a gente tem o objetivo de estimular o protagonismo das escolas e dos estudantes na comunidade e nas escolas onde eles atuam. Então, como que funciona esse projeto? As escolas têm uma capacitação aqui conosco sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, cujo, inclusive, a ENGIE é signatária. Então, eles fazem essa capacitação, voltam para suas escolas e, junto com os alunos, eles bolam projetos de aplicação prática ali ou na escola ou na comunidade que tenham relação com os objetivos da ONU. Então, ao longo do ano, eles vêm, visitam a usina, desenvolvem o projeto na comunidade deles e, no final do ano, a gente faz uma premiação, escolhe os melhores projetos da região e faz uma premiação, uma celebração com todo mundo. A professora Edmar Amília Piana, responsável pelo projeto na escola, fala sobre as contribuições da visita. Então, o projeto, ele se chama Ervas Medicinais, resgatando história e promovendo sustentabilidade. Por que esse projeto vai ser legal lá para a escola? Porque, uma, é que ele vai aproximar a família da escola. As famílias vão vir trazendo conhecimento sobre como que era, no tempo deles, a medicação. Será que era como hoje? Tudo era em torno de farmácia? Eles vão trazer as ervas medicinais que é passado ao longo das gerações de pais para filha. E é isso que a gente quer resgatar. Dando também muito valor para as mulheres, que muitas vezes, na época, não tinham esse... de poder falar o que elas pensavam, os conhecimentos que elas tinham, poder transmitir esse conhecimento para as gerações atuais. E também nós vamos trabalhar com a horta na escola, promovendo uma alimentação saudável para os alunos. E se, no caso, sobrar dessas hortaliças, ela vai ser vendida para a comunidade, num preço acessível, para levar também essa alimentação saudável para as famílias. A aluna Maria Gabriela, do nono ano, também falou sobre a oportunidade de conhecer a usina, bem como do projeto que desenvolvem na escola. Bom, é um projeto bem bom. Conhecer aqui é uma oportunidade ótima, porque várias pessoas não têm a oportunidade de estar aqui, e nós estamos tendo para conhecer novos lugares, como essa usina. E, em relação ao projeto de vocês, que vocês estão tendo lá na escola, junto com os professores, o que vocês estão podendo aprender, o que vocês estão podendo levar para casa e trazer de casa? Bom, em primeiro lugar, a gente está aprendendo sobre como as hortaliças são importantes para a nossa saúde, bem-estar, e levando para casa todo o conhecimento sobre como plantar as hortaliças, como cuidar delas, cuidando para não colocar muitos agrotóxicos. E na visita aqui hoje, em relação ao que já foi dito para vocês, vai ser possível levar algumas informações para o projeto de vocês? Vai ser possível levar algumas informações, porque aqui, como falaram na palestra que a gente teve antes, os ODSs têm vários que se encaixam junto com o nosso projeto. Então, esses ODSs vai ser possível levar para a gente contribuir. O programa de visitas está vinculado ao projeto Transformação, porém, qualquer um que queira trazer sua turma da escola, universidade ou qualquer outro grupo, poderá fazê-lo. O telefone para contato está na descrição da matéria.